Fala meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui pra ensinar vocês a fazer algumas finalizações Tem algumas finalizações que eu faço muito, que eu gosto muito, é muito abertenta E deixa uma definição maravilhosa no seu cabelo Volto ao meu assunto Então eu vou começar lavando esse cabelo porque tá só O que eu vou estar usando é o da seda de babosa e ônibus Eu vou estar usando ele pela primeira vez, esse daqui Porque eu estava usando, na verdade era outro Da mesma marca da seda Da mesma marca da seda Só que era de Pai hidratação e abriu os coros Aí vou usar esse daqui agora e já volto com o cabelo já aqui molhado né Pra gente fazer a nossa finalização Já lavei meu cabelo agora Vou dar uma secadinha aqui Esse shampoo tem um cheiro forte de menta Cheiro suave Vou estar usando Esse creme aqui da escala Divido pontinho da kids É dois em um Creme de pentear e creme de pai hidratar Vou estar usando pra finalizar o meu cabelo né Então vamos lá Vou Bota aqui atrás Vou desembaraçar o meu cabelo Vou desembaraçar agora o meu cabelo Sempre quando vocês forem desembaraçar o cabelo de vocês Vocês conhecem da ponta e vai subindo Porque se vocês começarem daqui Porque se vocês começarem daquilo pra baixo Vocês vão quebrar seu cabelo todo E aí vai dar o que? Tris Então começa de baixo e vai subindo Começa de baixo E sobe Em cima Tem aqui Aquela penteada Desse lado aqui também Eu vou deixar assim Eu vou deixar assim Porque eu vou deixar só Fazer só um copo Seria melhor amarrar com uma xuxa né Mas eu não sei onde está o meu cabelo Então É assim Então da escala Ele é bem consistente Vou colocar aqui na tampinha Aqui Aqui E a primeira finalização que eu vou ensinar pra vocês É assim No caso de desenhar a tesourinha Você vai pegar aqui Coloca os dois dedos E vai subindo Depois Só tirar com cuidado Se você quiser um cacho grosso Se você quiser um cacho grosso É só fazer essa finalização Com dois dedos Vou pegar mais um pouco aqui Pra mostrar pra vocês Vou dar aquela penteada Vou tirar um pouco Pentear E vou passar Se vocês quiserem uma finalização mais fechada Que é assim Um dedo só Ó Um dedo em cada lado E vou enrolando até o topo Seja que eu solto um dedo Seguro um pouquinho E vou desenrolando Olha só E também tem Uma que eu não gosto muito de fazer Que é a pintagem Mas eu vou ensinar pra vocês Nossa Nós estamos passando direto Que raiva Tem essa aqui Você vai só enrolando Precisa passar creme Mas o cabelo tá com um pouquinho de creme Que eu botei pra desembarassar Então Dá certo também Coloca um pouquinho Tá vendo? Fim muito. Então, eu vou fazer a finalização aqui toda nesse meu cabelo aqui desse lado. E quando eu terminar, eu volto com vocês pra mostrar o resultado. Gente, acabei de terminar a minha finalização. Agora eu vou dar uma apertadinha aqui com um paninho de lã. De lã não, de algodão. Vou dar só uma apertadinha. Pra os cachos ficarem mais definidos. E aí Olha gente, assim ficou a minha finalização. Esse corte eu jogo pra cima mesmo. Aqui nas pontas ele não vai pegar muito. Só mais aqui pra cima. Olha o brilho. Aqui na frente eu fiz aqui no meu cabelo um pedulis que é a tesourinha que eu ensinei pra vocês no vídeo. Eu vou trazer outro vídeo ensinando melhorzinho pra vocês, tá bom? Mas, então, foi isso aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like, compartilha e deixe aqui no vídeo. E deixe aqui no canal o que vocês querem que eu traga aqui mais pro canal, tá bom? Então, fiquem com Deus. Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.